Fala galera, Dedeu aqui na área, vamos pra mais um episódio da nossa ML, Master League aqui com o Real Madrid No episódio de hoje vamos jogar aqui contra o Rádio Vaticano, nossa Master aqui, já fizemos vários jogos, vários mesmo Tem aí vários episódios aí pra vocês, completos, super legais, assistam tá? Vale muito a pena, tá muito massa Último jogo, o último vídeo inclusive foi polêmico hein Fase de grupo da Champions, primeira rodada, conseguimos achar a vitória lá com o gol da nossa nova contratação Fizemos ali um empréstimo do Benzema só pra fazer aí uma estreia e a gente ter um centroavante novo pra conseguir andar com o time E agora a gente vai jogar com 4-3-3, né? Agora sim a gente vai fazer umas mudancinhas aqui no jogo Conseguir ter um meio campo mais jovem e é isso que a gente vai fazer aqui pra partida de hoje Então, chegou no vídeo, gostou? Deixa o like, se inscreve, dá essa moral pra gente Dedeu, ó, tô gostando bastante, então se inscreve aí É de graça, não custa nada, você vai tá ajudando aqui o nosso trabalho, beleza? É isso, valeu, vamos com o vídeo de hoje E bom galera, aqui, arrumando a escalação, né? É, vamos aí Hoje tá muito jogador em má fase, cara A bronca é essa Eu vou ter que colocar um SA aqui No lugar do Vini Já que não tá legal hoje Então, eu poderia até jogar aqui com o Bellingham, mas também tá mal Tem o Arda Giller Vou tentar improvisar aqui o Brian Dias Quem sabe o Valverde tá mal Modric tá pior ainda Vou usar o Cross E é, o Capitão hoje, não sei se eu deixo o Benzema O Valverde Entre o Valverde e o Bellingham Acho que eu vou deixar o Bellingham Modric hoje não tá bem Vamos tentar jogar assim Mendes Ali, ok Capitão Não vai ser o Benzema Ele ainda é muito novo no time Vai ser o Courtois mesmo Eu ia até jogar com a Laba de Capitão Mas, ainda não prefiro Ahm, ok Pressão, vamos jogar no agressivo Vamos ver aí Condições de sempre Linha defensiva baixa Configuração de marcação, né? Tem que ter isso Vamos colocar o Rudi aqui pra marcar o Raul de Tomás E ainda tem o Militão, né? Tem o Militão Inclusive a gente pode jogar com o Militão aqui no segundo tempo Bom, acho que vai ser isso mesmo Vamos pra essa partida Rodada aí do Campeonato Espanhol Qual que é o Uniforme 3, né? O Uniforme 3 aqui que é Que é resenha O melhor Dos três Vamos que vamos Campeonato Espanhol aí Direto É direto Do Burg Station Rádio Vaticano e Real Madrid Rodada aí do Campeonato Espanhol Vamos que vamos Vamos jogar pra vencer Jogar pra perder não tem nessa não E dá Rádio Vaticano aí Um time muito retranqueiro Mas vamos jogar pra vencer Porque nada é impossível Agora tem centroavante Agora dá pra brincar um pouco mais Já autorizou o árbitro Bola já tá rolando em campo São os 45 minutos iniciais De Real Madrid E Rádio Vaticano Aqui o Brian Dias Tá pedindo lá na frente Não passa ele O cross Aliás era o Benzema, né? E deixou Deixou Falta em cima do jogador Raio Falta além do Brahim Lá vai Bailu Lança pro trade Mas tem um Camavinga de cabeça Benzema Mandou no Brahim Não chega Como gostaria Mendy vem chegando aqui Pra marcar Juiz deu vantagem Tem o Bell e gol Brahim Deixou no Benzema Brahim de novo Pro Benzema Tony Cross Bellingham O passe agora Um pouco fofo Não foi como gostaria Na dividida sai melhor O Rudiger O passe do Cross Errou É difícil ver o Tony Cross Errando o passe aqui Até no jogo é difícil Mas tá aí raridades Lá vem Rudiger Olha o Raul de Tomás Querendo aparecer Curto A Manda pro Mendy Mendy deixou no Bellingham O segredo Pra jogar aqui Conradio Vallecano É ter volume de jogo O juiz deu falta Falta em cima do Brahim Dias Vamos andando aqui no Alaba Tem aqui o Bellingham Hoje No lugar aqui De ninguém Cruzamento pro Rodrigo Lá vai Mendy Mandou de novo Pro Benzema Pro Brahim Não deu tempo De chutar E Rudiger Não falha numa dessas Vamos segurar o jogo Olha o radar São as emoções De Real Madrid Rádio Vallecano Rapaz Que entrada foi essa No Mendy Lá vai o Alaba Agora quem vai Ali na velocidade É o Mendy Breve Vamos buscar um lateral Esquerda aqui pra gente Lá vai Errei Errei o time E é lateral Pro rádio Cartão amarelo Pro De Frutos Com a entrada ali Fortíssima Em cima do Do Mendy Jorge De Frutos Tá amarelado 27 minutos É o campeonato espanhol E Benzema Deixou Rodrigo Gol É do Real Madrid É do Real Madrid Alá Madrid Nada mais 1x0 Rodrigo Raio Tá aí salvando Hein Ó O erro Ali do zagueiro Uma tentativa de recuperação O zagueiro chutou no Benzema Eu achei que tava impedido Juiz deu condição legal Esperou E o gol Ó O replay aí Ainda de perna direita Hein 1x0 29 minutos Um erro da zaga Pode ser fatal Camavinga Recuperou Deixou no Rodrigo Rodrigo deixou no Benzema Benzema buscou o Rodrigo de novo Chega a primeira marcação Camavinga Tem um Carvajal aqui pela direita Busca o Rodrigo Busca o passe no Toni Kroos Carvajal de novo Segura o jogo Rodrigo E o juiz Oxe O bandeirinha levantou Mas não deu a falta O juiz não quis E agora segurar o jogo É segurar e buscar mais Ó Tiro de meta Afasta de lá Pro Álvaro Garcia Olha a finta que foi feita no Rudiger Raul de Tomás Fica no curto ar 41 Vem o Mendy A marcação aqui tá fraca Braim Fez o giro Pro Camavinga Deixou Braim de novo Cruzamento pro Rodrigo Quem sabe Olha a pressão Lateral pro Real Madrid É o último minuto aqui Desse primeiro tempo E que primeiro tempo Ó o Bellingham Olha o Mendy Olha o cruzamento pro Raio Olha o Braim Vai sobrando Benzema Quase faz o segundo dele Fim de jogo nesse primeiro tempo Jogamos bem Não tão quanto Não foi um gol criado Foi um gol achado Mas gol é gol O que importa é o resultado Recomeça o jogo É segundo tempo Eu achei que o Benzema Não ia na bola Depois que pegou Já tava todo Descontrolado Enfim Legione Agora é ter cuidado Pra não tomar gol De contra-ataque Do rádio Carvajal Se adiantou bem Rodrigo Deixa no Benzema Benzema deixa no Tony Cross O Cross busca o Brian Dias Tem o Brian aqui na esquerda Bellingham Busca o Brian Alaba Sai da sua zona de defesa Camavinga Tony Cross deixa no Benzema Olha a busca no erro Rúdiga de cabeça Camavinga Camavinga Tony Cross Carvajal Olha o Rodrigo Olha o Rodrigo Juiz não deu nada Mandou seguir o jogo Afasta de Valgoerão Rodrigo Cross Carvajal Achei faltoso Em seu juiz Juiz decidiu Dar a vantagem Assim eu espero Lá vai Rodrigo Cruzamento pro Bellingham Não chega Agora no cabeceio Errou ali o Tony Cross Lá vai Camavinga Volta Pra recomeçar Tudo lá atrás Com o Courtois Manda aqui na esquerda Com o Mendy Tem aqui o Bellingham Tem aqui o Camavinga Benzema Benzema manda no Brahim Brahim manda de novo No Benzema Perdeu Rúdiga Tava lá na hora certa Brahim Brahim Deixa no Tony Cross Daí pode ser perigoso Olha o contra-ataque Olha a chance de gol Falta E acho que tá na hora De eu entrar Não tá bem Mas Vamos tentar trazer O Vini Júnior Vamos tentar trazer Rapaz Pior que ninguém Tá bem Hoje Tá difícil Tem o Vasquez Tem o Cebadios Mas a gente tá Tá difícil de ponta Vai ser o Vini Júnior mesmo Não tem outro Pra trazer no lugar Vamos colocar o Vinicius Júnior Acho que vai render Um pouco mais Que o Brahim Mesmo em condição física má Aí Tira de cabeça Agora sim Vini Júnior Tem o Benzema Tem o Benzema Passando Passa Benzema Passa Benzema Passa Benzema Não passou Lá vai Vinicius Júnior Escanteio Acho que é o primeiro Ou é o segundo do jogo Lá vai A Laba Cruzamento Lá vem a Laba de novo No cruzamento A chance Rodrigo Na trave Na volta Sensacional Essa falta Essa falta aí Não dada Em cima do Tony Cross Essa falta Não dada No Tony Cross Lá vem Cruzamento Pro Vinicius Júnior Na trave De novo Isso tá Handicap Não Lá vem Vini Vini Olha a mudança De jogo Camavinga Deixa no Mengui A Laba Não pode errar Um passe Desse Lá vem Belligol Belligol Deixou No Vini Inverte a jogada Tem ali Carvajal Carvajal Deixa no Camavinga Camavinga Deixa no Benzema Defendeu O goleiro Do Rádio Vallecano O que seria O segundo gol Do Real Madrid Vem no Cruzamento Ele A Laba Forte demais Lá vai Cruzamento Só tem Um Mendy Aqui atrás Lá vem A Laba Deixa no Rodrigo Rodrigo Tem chance ainda Rodrigo Pro Vinicius Júnior Bellin Muito bem Ainda Rudiger Não está me convencendo Esse time do Real Madrid Só um a zero Não dá Só um a zero Não dá Fim de jogo É um a zero É São três pontos São Mas está aí O que importa é vencer Tivemos muito mais chances Duas boas na trave Isso é incrível Mais posse de bola Tivemos ali Mais escanteios Os dois da partida Oito cruzamentos Nove Desarmes O goleiro fez Duas grandes defesas Foi bem O melhor do jogo Foi o Rodrigo Raio Sem contestações O que é que vocês acharam Galera Desse jogo aí Foi bom Foi ruim Vencemos aí Não sei qual posição Estamos Depende dos demais resultados Acho eu Que a Real Sociedade A Real Sociedade ainda está em primeiro Primeiro está a Real Sociedade Com 12 pontos Segundo o Barcelona Terceiro o Real Madrid Engraçado que o Barcelona Ainda não tomou nenhum gol E a Real Sociedade Também não tomou nenhum gol O artilheiro Quem mais marcou gols No campeonato Foi o Barcelona Quem sofreu menos gols Foi o Real Sociedade A Real Sociedade E o Barcelona Nós estamos em terceiro lugar Com 10 pontos É Vamos tentar conseguir La Liga Tem muitas rodadas Ainda pela frente Essa foi a quarta Vamos ainda para a quinta Para a sexta Então tem muito jogo Aí pela frente Precisamos treinar Nossos jogadores E bom galera Para esse vídeo É só isso Agradeço demais Pela participação de todos Agradeço pela visualização Você que assistiu Até o final Gostou das partidas Gostou da partida Do jogo de hoje Aí contra o Raio Vai Partida pegada Agradeço demais A participação de todos vocês Vamos a isso Próximo vídeo Tem Valência Depois tem jogo Na Champions Contra o Aipzig Precisamos vencer Precisamos assumir A liderança do campeonato espanhol E para isso Precisamos jogar bem Precisamos treinar Valeu aí Tamo junto Até a próxima É isso e é o mais Valeu